A velocidade vai aumentando Quanto mais você apertar, mais você irá É uma coisinha É um bocadinho bem Vai ali, joga uma coisinha da água Pra ficar alisando, pra escorregar, pra usar Pronto Tá feita a sua esteira Só isso Como é que você vai fazer exercício? Assim Aí Meia horinha, né? Meia hora você tá com a barriguinha assim Meniquinha Não precisa se preocupar Pode aumentar a velocidade que você quiser Você aperta aqui no botão Vai aumentando Vai aumentando Quanto mais você apertar, mais você irá Correndo Vai aumentando Quanto mais você apertar, mais você irá Correndo Vai aumentando Vai aumentando Obrigado.